Agora vamos falar desse Velvet Lips da Make B do Bloticário. Olá, gatinhos e gatinhas! Seja muito bem-vindo, barra vinda ao Anarraê. Aê! A gente abre aqui e ele tem duas desnagas, tá? Que são dois passos. O primeiro passo é pra você fazer a esfoliação. E o segundo passo, que é realmente o hidratante. O primeiro passo, tá? Olha, ele vem assim. E eu vou fazer assim no meu dedo. Uhum. Hum, ele tem vários cristalzinhos. Não sei se dá pra ver aqui, ó. Num, aqui, aqui. Ele tem vários cristais. E faz bem a esfoliação mesmo. Se o seu lábio estiver machucado, você não faz esfoliação, tá, gente? Que pode machucar mais. Aí, agora como ainda fica com uns cristalzinhos, a gente vem com um papelzinho. Pra tirar isso. A esfoliação, gente, é legal porque ele vai fazer aquela retirada ali de células mortas, né? E ele também vai deixar o lábio mais, digamos assim, que mais propício a absorver as coisas que você vai colocar depois, tá? Então, vamos lá. O lábio, se você for esfoliar por esfoliar sem passar nada depois, não é tão bacana. Mas você vindo com o tratamento depois, tanto é que, normalmente, os esfoliantes labiais vêm junto com um hidratante. Ou tem um hidratante da mesma linha, pelo menos. Então, aqui, a gente vai vir com o segundo passo, que é esse balm. E aí, gente, eu tenho um adendo. Esse balm aqui, ele é muito melecado. Muito melecado mesmo. Então, eu passo bem pouquinho. Tá vendo? Brilha. Passei um pouquinho embaixo, agora bem pouquinho em cima também. Ele é bem textura em gloss, mas ele é bem denso. Bem melecadão mesmo. Então, assim, é um ponto aí que nem todo mundo gosta. Eu não sou muito fã, na verdade, de uma coisa muito melenta, assim. Mas a hidratação dele... É maravilhosa. Na verdade, assim, esse produto, eu não tenho o que falar mal nele, porque ele é muito bom. O meu lábio pega muito gostoso. Muito, muito gostoso mesmo, assim. A hidratação dele é muito boa. A esfoliação dele, eu acho que é muito, muito boa. E assim... Sabe? A única coisa que realmente é porque ele é melento demais. Mas eu acho que, né, tem que ser, talvez, não sei. Porque eu acho que quando não é melento assim, ele não é tão hidratante. Então tá, vamos lá agora ver a fórmula, né? E de um pro outro, gente, muda-se pouca coisa, assim. É claro, vai mudar que no insolente ele tem ingredientes que são abrasivos e tal. E no Balm ele não vai ter esses ingredientes abrasivos e vai ter ingredientes que são hidratantes, tá? Mas é uma fórmula bem legal. Não tem nada que seja, tipo, perigoso na fórmula, nem nada assim. Então é uma fórmula muito boa. E o lábio fica simplesmente maravilhoso. Tipo, maravilhoso mesmo. Eu amei. Assim, ele não é um produto barato, mas é um produto que eu achei que valeu, sabe? Tipo, ele realmente cumpre com o que ele promete.